Vamos juntos hoje para os meus amigos e minhas amigas fazer o peixe no leite da castanha. Quem não assistiu eu preparando o leite da castanha, assista lá no vídeo anterior eu ensinando como eu faço o leite da castanha, como eu preparo o leite da castanha. E falei para vocês que eu ia estar fazendo o peixe no leite da castanha. Já estou com o peixe aqui, gente, estou com 1 kg de peixe, peixe aqui é 1 kg de tainha, gente, o melhor peixe. Esse peixe aqui ganhei da irmã Celina. Ah, Marcelina, Deus abençoe por ter mandado esse peixe para nós. Vamos estar fazendo aqui um peixinho que a Marcelina mandou para nós. É a tainha, fazendo no leite da castanha. Eu tenho aqui um tomate grande aqui cortado em rodelas, eu tenho meio pimentão em fatias, tenho folha de papapá, que é muito bom para colocar no peixe. Eu tenho as folhas do coentro do Pará, o sal, o alho está aqui e vou colocar um fio de azeite, gente. Mas vamos lá comigo fazer esse peixe. Acabei de ligar o fogo aqui, gente, vou estar colocando os fiozinhos de azeite. Esse peixe, vocês vão ver que gostoso que fica, gente. Só esperar esquentar aqui, já volto mostrando para vocês, colocando o alho. Gente, eu estou com 3 dentes de alho amassado, aqui ó, você está colocando os 3 dentes de alho amassado aqui. Colocando o sal aqui agora, olha. Uma colher de sal. O sal, gente, vocês vão provando aí para ver o sabor do sal. Ele precisa mais sal, se não precisa. O sapato aqui do tomate. Agora o peixe. Esse peixe aqui, gente, é um peixe muito gostoso para você estar fazendo ele resqueado, assado. Vou estar fazendo qualquer hora agora, gente, já vai entrar semana santa, vou estar fazendo para vocês verem. Esse peixe, peixeado e laçado, vocês veem que gostoso que fica esse peixe. Gente, fica muito bom. Vou colocar o pimentão. Essa folhinha vai por último, viu, gente? Dá uma olhada como vai ser feito esse peixe no leite da caçanha, gente. O que você está fazendo aí, hein, gente? Fica muito bom. Agora vocês vão ver o que eu vou fazer daqui a pouco aqui com esse peixe, gente. De certo? Se eu tiver mais tomate, colocar mais tomate. Olha, gente, esse peixe vai ser feito, a gente não vai poder ficar mexendo ele. Eu vou estar fechando ele agora, deixar ele dar uma pré-fricar nele, assim, uma pré-fruzida nele. Eles vão dar uma mexidinha só dos lados. Vai acompanhando aí para ver qual o horário que eu vou estar colocando o leite da caçanha. Olha, gente, eu deixei aqui por 10 minutos. Agora vamos ver aqui como está o peixe, ó. Sem mexer, viu, gente? Olha. Vai estar cozidinho, ó. Vai mexendo só assim do lado. Não mexe no peixe para não desmanchar o peixe. O que eu queria falar para vocês, gente? Eu coloquei umas gotas desse limão, gente. Coloquei umas gotinhas desse limão. As gotinhas, viu? Gente, eu coloquei umas gotinhas desse limão, igual eu falei para vocês. Esse limão aqui, nós conhecemos aqui como limão rosa, gente. Mas vocês podem estar usando o limão que vocês estiverem em casa. Coloca umas gotinhas para dar um sabor melhor no peixe. Agora eu vou estar vindo, gente, com o leite da caçanha. Tenho 400 ml de leite de castanha, gente. Quem não assistiu o meu vídeo anterior lá, vai lá assistir o meu vídeo. Que eu estou ensinando como eu faço o leite da castanha do Pará. Olha, o peixe está cozidinho. Agora eu vou estar colocando o leite da castanha. Então, olha que o leite da castanha é mais bonito, gente. Só que esse leite aqui, gente, eu não vou usar tudo, não. Eu tenho aqui 400 ml, mas eu não vou. Vamos ver quanto é só até que cobre o peixe. Então, eu usei... Aqui tem 100, né? Eu usei 300 ml de leite. Vou estar tampando aqui e volto a mostrar depois de pronto para vocês. Olha aqui. Olha, gente. Hum, que delícia. Dá uma olhada nesse peixe. Agora eu vou estar colocando o cheiro verde. Uma pimentinha de cheiro aqui. Vou colocar o cheiro verde aqui, gente. Vou deixar aqui um minutinho só e já vou estar tirando para mostrar para vocês. Olha o nosso peixe prontinho, gente. Dá uma olhada. Deixei um minutinho só depois que eu coloquei o cheiro verde. Vou estar tirando um pedaço aqui para vocês verem, gente. Será que está dando para vocês verem certinho aí? Feito no leite da castanha. Olha ali, o leite da castanha. Para vocês verem que bonito a xícara aí, ó. As castanhas do Pará. Vou pegar um pedaço aqui para vocês verem. Hum. Dá uma olhada na gostosura, gente. Feito no leite da castanha. Olha. Não foi usado nenhum pouco de água, gente. Só o leite da castanha. Olha que prato delicioso. Que prato mais gostoso que fica. Vocês não mexem o peixe. Coloca o peixe lá, gente. Do jeito que colocar o peixe fica. Não mexe mais. Deixa o peixe para fazer... Para ele não desmanchar. Daí fica o molho. Olha, gente. No peixe, no leite da castanha. É tudo de bom. Faça aí na casa de vocês. Vocês vão amar, gente. E quem não assistiu eu fazendo lá o leite da castanha, gente. Vão lá assistir. Vai deixar lá no... Deixar aí embaixo lá no link lá. No canal lá. Que você está assistindo fazendo o leite da castanha. Olha que leite mais gostoso. Com esse leite vocês podem preparar bastante coisa. Não é só o peixe, não. Podem preparar outro tipo de carne também. Fazendo olha aí, gente. Olha. O creme que fica. Ele embrossa, gente. Olha. Olha. Um creme gostoso. Delicioso. Mas é esse prato que eu queria mostrar pra vocês hoje. Fazendo o peixe no leite da castanha. Esse que eu queria mostrar pra vocês, gente. Continua lá junto. E nós estamos juntos. E fica todos com Deus.